Então, vocês sabem que o Butantan produz soro desde a sua origem, então há 121 anos que nós produzimos soros hiperimunes no Butantan e é o nosso produto mais antigo, mais tradicional. Nós podemos dividir soros em três tipos, um que são os antivenenos, que são usados para tratar as pessoas que são picadas por animais peçonhentos. Então, nesse conjunto de antivenenos, nós temos os soros chamados antiofídicos, são quatro tipos de soros, porque nós temos quatro tipos de serpentes que causam os acidentes de importância em saúde no Brasil. Nós temos o soro anti-escorpiônico, obviamente para tratar as pessoas que necessitam deste tipo de antiveneno. O soro anti-aracinítico, que é um combinado, que pode ser usado no caso de um acidente por aranha ou escorpião. E o soro antilonômico, que é utilizado no tratamento dos envenenamentos pela lagarta, chamada lonômia. Então, esse é o conjunto de oito antivenenos que nós produzimos. Fora esses, nós temos as chamadas antitoxinas, que são os soros produzidos para tratar pessoas que são acometidas por algumas doenças infecciosas, cuja doença é causada pela liberação de toxinas no organismo. É o caso, por exemplo, da difteria, com soro anti-difitérico, do soro antitetânico e do soro antibotulínico AB. E o terceiro grupo, do soro antiviral, que é o soro antirrábico, que é usado para prevenir o aparecimento da raiva nos casos onde também ele é indicado. Bom, dentre os antivenenos são os soros antiofísicos, o soro antibotrópico, como é chamado. Ele tem esse nome porque ele deriva do nome científico da jararaca, que é botrops, ou a família das jararacas, que não é exatamente uma só, mas são várias jararacas que nós temos no Brasil. Então, este é o soro antiofísico mais produzido, mais demandado e mais utilizado. Nós temos também uma demanda grande, uma necessidade grande no país, hoje, do soro antiscorpiônico, pelo aumento muito grande que nós temos visto na ocorrência desses casos. E o soro antirrábico também, porque as mordidas por animais, morcegos, animais silvestres, que podem ser transmissores de raiva, também fazem com que nós tenhamos uma grande necessidade desse produto. Então, o soro é um produto fascinante, porque o mesmo animal que causa o problema, o envenenamento ou o micro-organismo que causa a doença, vai ser ele que nós vamos utilizar para produzir o tratamento contra essas toxinas, contra esses venenos. Então, tudo começa justamente com o veneno ou as toxinas desses animais, sejam vertebrados, no caso da serpente, sejam invertebrados, no caso das aranhas, ou micro-organismo, como são as bactérias causadoras da difteria, do tétano ou o vírus rábico. Então, primeiro, é preciso obter o veneno ou as toxinas desses animais, e aí depende muito de cada um. Obviamente, para as serpentes, para os escorpiões, nós temos um biotério, onde esses animais são mantidos, é retirado o veneno desses animais de tempos em tempos, para que uma composição ótima, onde nós vamos conseguir ter uma abrangência grande na neutralização dos efeitos do veneno ou das toxinas causadas por ele, é necessária. Então, esses biotérios de manutenção de animais peçonhentos, também é uma grande tradição do Butantã, já há muitas décadas, quase, praticamente, vem desde o tempo do Vital Brasil, obviamente que é aperfeiçoado, muito melhorado, hoje nós temos uma condição muito melhor de manter esses animais, o bem-estar mesmo, animais peçonhentos, é importante. Então, de tempos em tempos, nós retiramos esses venenos, ou nos laboratórios onde são cultivadas as bactérias, elas são fermentadas para que possam produzir as toxinas, e essas toxinas também são concentradas, purificadas, de forma que isso forma o que nós chamamos de antígeno. O antígeno é a substância que vai ser inoculada em um animal, para que esse animal possa produzir anticorpos. Esses antígenos, obviamente, não podem causar uma doença, não causam, são feitas algumas modificações para atenuar o efeito, então ele não causa doença, mas ele é suficiente para estimular o sistema imunológico de um animal a produzir os anticorpos. Então, é quase como uma vacina. O animal de escolha do Butantan, para acontecer esse processo, é o cavalo. Então, são esquemas de imunização que são aplicados, e aqui também nós temos todo um cuidado, existe uma fazenda onde são mantidos esses animais, para que eles possam, a partir dessa imunização, produzir altos títulos de anticorpos. Quando nós temos o sangue desse cavalo com altos títulos, nós vamos coletar a parte líquida, que é chamada de plasma. E esse plasma é rico em anticorpos. Esse plasma vem da fazenda para a nossa fábrica, aqui no Butantan, onde ele vai ser purificado. Passa por uma série de processos físico-químicos, são adicionados sais, fracionada a imunoglobulina, o anticorpo é uma imunoglobulina, onde nós temos aquela porção que parecem as pernas do Y, que é a imunoglobulina G. Nós fracionamos, cortamos essa parte, para que possa causar menos reação na pessoa que vai receber. Passa por um processo de purificação industrial, para que nós tenhamos os frasquinhos dos 13 tipos de soros que são produzidos pelo Butantan. A partir do veneno, a gente obtém o soro, que vai tratar justamente aquela pessoa que foi envenenada ou que sofreu a infecção causada pela bactéria ou pelo vírus. Então, essa pergunta é muito importante, porque as pessoas tendem a achar que soro é tudo igual, ou que a gente tem um soro que é capaz de tratar todo e qualquer tipo de envenenamento, e não é bem isso. Lá atrás também, o Vital Brasil já tinha demonstrado que nós temos um princípio que é da especificidade do soro. Ou seja, a imunoglobulina, o anticorpo produzido a partir da imunização de um animal com um antígeno que foi oriundo de uma jararaca, ele vai produzir o anticorpo anti-jararaca. Ao passo que a imunoglobulina, o anticorpo produzido a partir da imunização do veneno de um escorpião ou de uma cascavel, vamos falar de duas cobras, ele vai ser específico contra o veneno da cascavel. Então, se eu aplicar um soro antibotrópico, que é o indicado para picada de jararaca, no indivíduo que foi picado por uma cascavel, não vai funcionar e vice-versa. Então, por isso que nós temos essa variedade também de produtos, porque nós temos uma certa especificidade, não dá para tratar todo e qualquer acidente com qualquer soro. Então, para cada tipo de envelenamento, vamos chamar assim, nós temos os sintomas característicos. E a partir desses sintomas, o médico reconhece se é um acidente por coral, por exemplo, ou no caso, um acidente por escorpião ou uma areia marrom, e aí ele vai indicar o soro adequado para aquele envelenamento. E mais, ele vai indicar também a quantidade, porque não é uma dose única. Dependendo da gravidade, eu posso precisar de mais ou menos frascos desse soro. É importante pensar que quanto antes a pessoa receber o tratamento com o antiveneno, maior a chance de recuperação. Quanto mais tempo ele levar para procurar uma assistência, mais aquele veneno vai atuar, mais as toxinas vão entrar dentro dos órgãos, nos sítios-alvo, como a gente chama. E esses efeitos, uma vez que ele se liga já nesses locais, o soro não vai conseguir neutralizar. O soro vai neutralizar o veneno que está livre na circulação. Ele vai encontrar, forma aquele complexo antígeno-anticorpo, e aí o efeito é neutralizado. Então, se a premissa é tratar o quanto antes, também a via de administração vai ser importante. Então, o soro dado na veia, obviamente, ele tem uma eficácia maior do que uma injeção ultramuscular, até porque muitas vezes o volume é grande. Então, o ideal é que seja aplicado na veia. Às vezes, pode ser necessário colocar o soro dentro de uma bolsa de solução fisiológica, por exemplo, para diluir um pouco esse soro, e correr em uma hora, uma hora e pouco, que isso é o suficiente para que esses anticorpos, que são a base desse produto, desses soros, possam entrar na circulação do paciente e exercer sua ação. Mas é preciso lembrar o seguinte também, esses soros são produzidos em animais, não são produzidos em pessoas. Portanto, um paciente que recebe uma imunoglobulina de um animal, às vezes ele pode reconhecer aquilo como algo estranho. Então, não se deve deixar de pensar que, como qualquer medicação também, um evento adverso, uma reação não esperada, pode acontecer. No caso dos soros e perimunes, nós sabemos que, como são imunoglobulinas de cavalos, uma reação alérgica a pessoa pode apresentar. Então, é muito importante que o médico, o enfermeiro que esteja atendendo a pessoa mantenha a atenção durante a administração e, no caso de uma alergia, saber tratar, que é basicamente o mesmo tratamento para qualquer alergia que acontece em pessoas com sensibilidade. Muito boa pergunta, porque também, às vezes, as pessoas pensam que o soro resolve todos os problemas. E, muitas vezes, é preciso ter algumas medicações para serem utilizadas em conjunto ou de forma complementar ao soro para que a gente possa ter uma melhor resposta. Por exemplo, a dor. Muitas vezes, uma picada por uma jararaca vai causar um inchaço e esse inchaço é doloroso. Então, nós vamos deixar simplesmente o paciente com dor. O analgésico pode ser importante. No caso da taturana, da lonômia, é muito como aquela sensação de queimadura. Colocar um gelo, uma compressa gelada, porque isso alivia enquanto se administra o soro. Mas também, em alguns tratamentos, por exemplo, nós sabemos que a boca da serpente é muito contaminada por bactérias. Então, eventualmente, uma bactéria pode entrar na pele da pessoa e, depois de alguns dias, vira a desenvolver, o paciente vira a desenvolver uma infecção de pele. Então, é preciso lembrar que alguns tratamentos podem ser necessários para ajudar a recuperação do paciente. Não ajudar no soro, necessariamente, mas no tratamento do acidente como um todo. A hidratação também. É preciso manter a pessoa hidratada, porque se o veneno, principalmente da jararaca e da cascavel, pode lesar o rim, eu preciso manter uma hidratação vigorosa para proteger justamente o rim de uma lesão causada por esses animais. Para cada tipo de envenenamento, a gente pode precisar de determinados tratamentos, que vão auxiliar, obviamente, da recuperação do paciente depois ou concomitantemente à administração do antiveneno. Nós fazemos parte do Sistema Único de Saúde. Então, o Butantan, ele produz junto com outros laboratórios e proveu o Ministério da Saúde desses soros. O Ministério, portanto, ele adquire uma quantidade estabelecida fazendo um contrato, estabelecendo uma relação conosco de entregas para que ele, o Ministério, possa fazer a distribuição às unidades federadas. São 27 no país. Então, cada unidade, ou cada estado e o Distrito Federal vai receber a quantidade necessária, também determinada pelas estatísticas, pela epidemiologia de cada estado. E cada estado distribui para os seus municípios. Então, o Butantan, por exemplo, ele é responsável por produzir e entregar a quantidade para o Ministério da Saúde. Se um determinado hospital, um determinado município tem ou não tem soro, isso depende dessa cadeia de distribuição do nível central, federal, para o estadual e para o municipal. Mas é importante também falar que esse sistema centralizado de aquisição do Ministério e, por outro lado, descentralizado de distribuição, faz parte de um programa que permite justamente com que as pessoas que precisem do... Não só o antiveneno, as antitoxinas, o soro antirrábico, qualquer um desses produtos, o paciente que precisar dele, ele vai receber o tratamento totalmente gratuito. Não há custo para o paciente. Esse custo é da sociedade, obviamente, porque se o Ministério compra, o recurso vem dos impostos arrecadados por toda a sociedade. Os nossos soros, nós temos uma cadeia produtiva bastante complexa, pelo que você viu. envolve diferentes tipos de animais, animais peçonhentos, cavalos, alguns animais de laboratório onde são feitas as análises de controle. Enfim, é uma cadeia complexa e que leva tempo para uma produção acontecer. E, portanto, é um produto muito precioso. é diferente de fazer comprimida. O produto biológico tem uma complexidade muito maior do que um produto sintético. Então, isso traz também um valor diferente para o que a gente produz aqui no Butantan e uma responsabilidade muito grande, porque nós não temos como substituir. Vamos pensar, você pode comprar um antitérmico, um antialérgico, vamos dizer assim, de um fabricante, de outro. Você tem uma variedade de opções de fornecedores de um mesmo remédio. Aqui no caso dos soros, não. Eu não tenho como importar por conta daquela questão da especificidade. e até porque nós não temos também a nível internacional laboratórios tão grandes como o Butantan capazes de suprir a demanda que nós atendemos do Ministério.